Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Sou eu, rapaziada, nem me sinto que a camiseta do agulho e manda ver quem é pra nós. Vixi, aí sim. Chefinho de pôs e do rodo, chamado, produção Tiaguinho. Segue o bairro, São Paulo da Maestrit. Da hora. Sem um cigarro. Tiaguinho, que isso? Do vício nas drogas ao crime. Do crime à prisão. Da prisão ao sofrimento. Dois meninos de uma história comum a milhares de jovens brasileiros. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia. Chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. Olha o patamar do mar. Para os que querem, nada é ó. Agora vai ter que aplaudir. Trouxe o troféu, sou a vitória. Trancado dentro do estúdio. Meu pote na pistola. Roletano de gel. E o Jordan que pulou pra fora. Desde novo avançando. Canetando na escola. Do nada chegou o chamado. Brilha estrela, tá na hora. Agora para e me repara. Lembrava das travas. Que você me dava quando eu não podia. Mas agora eu compro essa casa. De lá vir a cara. Vários mantimentos que o menor não tinha. Vim debaixo do gueto na raça. No sangue que passa. Na televisão é morte todo dia. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia. Chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. Sagacidade. Porque nós é de verdade. Passei de fase. Jogador muito avançado. O voo é alto. Me sentindo abençoado. Decisivo. Tipo Bezema no ataque. Na linha de frente. Supremo que puxa a tropa. Deixando de cara. Quem quer ver minha derrota. Hoje meus três filhos são minha maior riqueza. E gente de ouro com a minha família inteira. Pitbull na pista. Sempre buscado o levante. Mas sem olho grande. O que é meu Deus que me deu? O porradão no pulso com pedras de diamante. Joias elegante. Porque eu nasci pra brilhar. Deixa nós passar. É o trem caro mais falado. Coviçado. Posturado. Elegante. Bem trajado. Rependo pra ninguém. Nós é a tropa do banté. Leite fria. Tô na pista. Nós só vale o que tem. E se tiver mandado. Quantos cria. É atraso. Doutrinado pelo certo. E eu me recuso a errar. Agora é pouco papo. Pois otário recalcado. Que me julgou no passado. E hoje me vê prosperar. O meu futuro tava escrito. E anotado na história. Deus que me abençoa. Só merece toda a vitória. Vejo meus filhos sorrindo. Minha vida tá fluindo. Multiplicando as notas. Fazendo trabalho lindo. O meu futuro tava escrito. E aplaudido na história. Deus que me abençoa. Deu combustível e muita nota. Minha família na plateia. Chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram. Na rodinha da escola. O meu futuro tava escrito. E aplaudido na história. Deus que me abençoa. Deu combustível e muita nota. Minha família na plateia. Chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram. Na rodinha da escola. Te falei esse sonho bolado. A pé reto. O chefe macetou nesse som. Pois tirou muita onda também. Caralho. Pois é nisso. Te falo. Porra, só a versão de melhoria. Só a versão de vivência. Das duas partes. Tá ligado? Os dois mandaram muito. 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 Muito verso bom. Muita quantidade boa. Mas sim, respeito. Mas só umzão. O clipe ficou da hora também, porra. Caralho, a brincadeira com a câmera no começo do clipe. Ficou muito maneiro. Ele cantava, fazia assim. A bolada, a câmera acompanhava. Fazia assim, a bolada, a câmera acompanhava. Fazia assim, a mais balada, a câmera acompanhava. Ah, meu Deus. Te fala que ele tem que também... Tá a coroa dele chorando no dia do show. Eu lembro que o vídeo, quando ele postou essa história. Caralho, esse dia foi foda. Tá por reto. Porra, não. Tô porra. Só quem tá ligado, tá ligado, mano. Esse bagulho é foda. A pé é reto. Cê é louco, muito foda, muito foda. Só verso de melhoria, só quantidade de melhoria. Mal sonzão. Clipe da hora. Sarnilhava desse clipe. Esqueça tudo. Mó clipão. Papé é reto. Ainda botou os cria dele no clipe. Só os faixas dele tá no clipe. Tá ligado nesse vídeo, né, não, pô. Só os faixas que ele manda ali também. Era do Estrela, do Estrela. Porra, hein. É, né, no caso. No caso do Chefinho que era. É, tá ligado. É isso mesmo. Instrumental bolado, do som bolado. Clipe ficou aula, mas sim o respeito. Somzinho, porra. Da playlist, sem dúvida. Esse som aí. Não é o que eu te falo. Eu tinha saído na real, né. Tanto que eu tava na playlist. Esse som aí é do álbum do Chefinho. Agora saiu o clipe. É um somzão. Tá maluco. Rapazinhada, vejam o som, vejo o que vocês acharam. Tamo junto misturado, fãs de luz e nas crianças. Comendo bagulho top pra nós gravar aquele react. E a nova troca. Ei!